Pra que terminou se tu não aguenta me ver solteir Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, que chamam as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho 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 Pra que terminou se tu não aguenta me ver solteir Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, que chamam as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Foi só um stories, um storiesinho O bebê não estourou, então vamos tomar uma 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 A cega já tá chegando e o baredão já tá O bebê não estourou, então vamos tomar uma O bebê não estourou, então vamos tomar deigteniro Bebê, bebe, bebe, bebe Toda a luma salvadora Cheira, seja, seja, seja Vamos que vai, que vem, que vai, que chega Vamos que vai Vai, moço, flúor E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de ver E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de ver E vai querer voltar de ver Uma semana, vai dizer que ama Eu não te dou nenhum medo É o Jonas Lira, hein? Vai, Jonas Lira! É o Jonas Lira, hein? Para Gilmar no Barreto Eu sei que você não diz que fazem chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Diz que seu seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descobaçado no arritmia O meu coração não consegue entender E tá chamando você Ele bate no noite e de dia Bate descobaçado no arritmia Eu sei que você foi sincera demais Diz que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descobaçado no arritmia Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descobaçado no arritmia Eu achei que eu bebia bem É mas tava errado Se vou vir com a mulher Que bebe do prato Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Alô, boneco do gelo Meu parceiro Fred E era Santa Maria Cortei na bala do Recife E o bode do outro Meu parceiro Lucas Eu achei que eu bebia bem É mas tava errado Se vou vir com a mulher Que bebe do prato Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalo Cabe não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Você tem duas opções Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Vou viver na solidão Moça flor diz Jorriu banda masculina Carreta moça flor Alô meu amigo Júnior Supermercado Vitário São Paulo Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, vai chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Saindo esse paredor sofrido Sucesso, meu amigo, R Freitas Acertou, garoto R10 Produções Nayane Langerri E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Sai desse paredor sofrido Sai desse paredor sofrido Vamos lá Vamos lá Quantas lutas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quando os corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira a bunda certa Ai 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 Eu nem gosto pra dar direta Amor Vai pro viajante e se completa Tapinha panela Ai 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 Eu nem gosto pra dar direta Amor Mas eu sou a pessoa certa Não vou deixar A loja A loja Aqui da 5m Na casa do celular Em Petroalena Senhor do bofim Naiane Langerine Casa do Vissaio Enquanto a truca Você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha, que tal a gente ficar Se você beijar a minha boca, virar boa na certa Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai por mim, a gente se completa, tapinha, panela Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Se você beijar a minha boca, virar boa na certa Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai por mim, a gente se completa, tapinha, panela Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Vídeo Musicais, Alô Wilkins Alô meu Lorde, alô Edinho Roqueiro, alô Iago Nobre Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print, de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa da minha casa Tudo por causa de um print, de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Tá revirando minhas coisas, voçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Bora João da Arleira Dimitri Marelo Eu vim goleço do posto Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Aonde quer que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Tô precisando te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Quer saber Eu tô com a puta Saudade de você Quer saber Eu tô com a puta Saudade de você E se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser maneiro E se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser maneiro que é forte Você entrou na minha vida Mas bate dessa história Que vem com essa conversa De querer mudar agora Você sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceita assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser maneiro que é foda Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser maneiro que é foda Você entrou na minha vida Faz parte dessa história Que vem com essa conversa De querer mudar agora Você sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceita assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser maneiro que é foda Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser maneiro que é foda Todo abraço pra mim Claudiano da CNM Utilidades Tamo junto meu caro É dogado Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E tal tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais seu E quando tô feliz é porque meu time venceu Com coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O outro por final A vez é algum peixe no alfim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Carme e amor São as coisas que não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Que quando cê sorriu Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Carme e amor São as coisas que não cedem frio É ao vivo Passando o som, bebê É tchou É viva, 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 viva Pois não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Deber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No fim da cidade eu levo o gado pra beber O sentimento trembro em você Talvez eu descobri qual o motivo ou a razão Eu fui alvo da sua traição Pois não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Pois não adianta querer amar sem ser amado Galera do posto Mar Azul Vamos lá Abraço meu parceiro Bruno Adonto Alô meu dentista vai preferindo Vamos Vamos cima Dimitri, Mourinho e o Tutu CD Tá tudo pegado Sucesso meu bicho é vaqueiro O original Arinelso Produtos Radio Sua querem me usar Mas eu tenho mais Mas eu tenho mais Nossa Nossa Mas eu tenho mais As regras Mas é muito mais Você é de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desredar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Mbete 91, galera do meu Pará, o Bruno da Bíblia Arruma suas manas que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desredar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Alô, eu e Abel, minha galera de Pato Alô, Frasinaldo Alô, Bruno Negro Alô, meu Truta Alô, Beto Machado Música Não adianta querer amar sem ser amar Receber desprez de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Música Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Do finalzinho da tarde leva o gado pra beber O pensamento tem por você Qual o motivo ou a razão Da sua traição Não adianta querer amar sem ser amar Receber desprez de alguém Quando a gente sente que está Fica sem saber Fala o seguinte Música Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você estava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando dá vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite eu estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você estava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando dá vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Se tem meu WhatsApp E quando dá vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Alô, tudo do CD Marquinhos CD Show RTN Gravações Tudo do CD Para não chama na boca Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolver com a mulher Se envolver com a mulher Que bebe do prato Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça é do gargalo Cachaça é do gargalo Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça é do gargalo Cachaça é do gargalo Você tem duas opções Amor ou um litrão Se feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Se feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Eu achei que eu vivia bem, é mas sabe errado Se vou ficar mulher, que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o topo da mão Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não E aí, você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão E aí, você tem duas opções, amor ou um litrão Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Sai desse paredor sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Sai desse paredor sofrido Bora bugir do cavaco Alô carioca cd Bebete cd Meu credo Alfred Damião Aicaruaru Sucesso meu parceiro Luan estilizado Alô Fábio Cibolinha Lula promoções Vamos Vamos Quantas lucas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltado eu na sua vida Tá faltado você na minha Que tal a gente ficar Que tal a gente ficar Se você beijar a minha boca Vira a mão na seta Ai 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 Eu me gosto pra dar direta amor Mas vai dormir a gente se completa Tapa minha panela Ai 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 Eu me gosto pra dar direta amor Mas eu sou a pessoa certa Alô carangue das encomenda Casa do celular E Petralena Senhor do morfim Maiante Langerri Caso do pincel E quantas lucas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltado eu na sua vida Tá faltado você na minha Que tal a gente ficar Se você beijar a minha boca Vira a mão na seta Ai 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 Eu me gosto pra dar direta amor Mas vai dormir a gente se completa Tapa minha panela Ai 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 Eu me gosto pra dar direta amor Mas eu sou a pessoa certa Se você beijar a minha boca Vira a mão na seta Ai 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 Eu me gosto pra dar direta amor Mas vai dormir a gente se completa Tapa minha panela Tapa minha panela Ai 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 Eu me gosto pra dar direta amor Mas eu sou a pessoa certa Vídeo musicais Alô Wilkins Alô meu Lorde Alô Edinho Roqueiro Alô Iago Nobre Acabei de ser expulso da minha própria casa E o dia E o dia que eu tava errado Tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Bora madeira, bora maqueira Toa Guiá Alô Margo, a Guiá Ô tupla É que ninguém chegou Aô Tchê Rê Tá revirando minhas coisas Tchê Rê 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 Quer saber Tchê Rê Eu tô tô Tchê Rê 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 Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Você sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já devia saber, vida de rico não me ilude Se quiser é desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sai e tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Se quiser é desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sai e tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história Me vem com essa conversa de querer mudar agora Você sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já devia saber, vida de rico não me ilude Se quiser desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se por isso que incomoda, quando sai, tranca a porta Pra ficar comigo, tem que ser uma nega foda Se quiser desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sai, tranca a porta Pra ficar comigo, tem que ser uma nega foda Todo abraço pra mim, Claudiano da CNM Utilidades, tamo junto, meu caro! É do gado! Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra mim, tá ruim pra você Tá ruim pra você, e tal, tá bom pra mim Já percebeu? Não tem final, não tem mais arrepio Que a fé e a fé e a fé e a dor são duas guardas que não sabem prior Já percebeu? E quando cê sorriu, o motivo não é mais seu E quando tá feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um bocinho O ponto final, às vezes eu vou ver se não vir Melhor terminar, não tem mais arrepio Cabe em amor, são duas coisas que não sabem prior É ao vivo, passando o som, bebê Melhor terminar, não tem mais arrepio Pois não adianta querer amar, sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar, sem ser amado Deber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar, sem ser amado Galera do posto do Mar Azul Vamos chorar Um abraço meu parceiro Bruno Adonto Alô meu dentista vai preferindo Vamos Vamos Dmitry Mourinho e o Tutu CD Tá tudo pego Ou eu vou achar Mourinho e o Chão Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.